Boa pra nós rapaziada, começando um vídeo novo no canal Vídeozão de hoje rapaziada, a gente vai tá deixando a Start mais chave do que ela já tá, certo? A Start já tá com retrovisor de Tiger, seta de LED, frente Titan Já tá com a proteção de Twister, churrasqueira E hoje a gente vai tá deixando ela mais chave ainda com o punho da NC700, certo rapaziada? Todas essas peças que eu mostrei aqui pra vocês E esse punho, você encontra lá na MT Motoparts, certo? Eu vou tá deixando o link da onde eu comprei, certo? 100% de confiança rapaziada, se vocês quiserem tá adquirindo entrega pra todo o Brasil, demorou rapaziada? Então é macho mano, bora tá instalando hoje aí esse punhozão chave de NC700 Onde ele já tem já relampejador, pisca alerta, buzina e seta, tudo em um só punho, certo rapaziada? Hoje eu vou tá ensinando vocês aí como instala e vou tá instalando aqui na minha moto, né? Deixa o bichão na chave né papai, aquele jeito rapaziada, acompanha Vou começar tirando aqui a frente, certo? Essa frente aqui eu já deixei ela facilitada já pra gente tirar, já tirei aqui os parafusos Mas tem três parafusos, um aqui, outro aqui, outro aqui e um aqui embaixo São quatro no total, demorou? Tirou eles? Só abrir aqui ó, a lateral, certo? Puxa pra fora assim ó E desplugar aqui, desplugue né mano? Um pulizinho da frente Se tiver ruim pode sair ó, vem aqui com a chave, levanta Mano eu cortei a unha recente, tô sem unha, sem nada aqui Soltei aqui a frente, agora a gente vai soltar o punho original rapaziada Pra isso ó, só vem aqui com a chave Philips, vai soltar esses dois parafusinhos aqui Bem fácil mano Rapaziada, soltou as duas partes Ele vai ficar só plugado aqui ó Nesse forca-gato, só vem aqui e soltar Soltou o forca-gato Aprende de novo já pra você não perder, certo? Já era Aí aqui rapaziada, o que a gente vai fazer? Pra gente tá passando o chicote aqui do punho aqui por trás A gente vai precisar folgar esses dois parafusos aqui da frente, certo? Então vai ser esse e esse Aí rapaziada, afastou um pouquinho aqui ó O chicote já vai conseguir passar aqui por trás, certo? Aí vocês vão vir aqui na frente Ó, é o chicote que fica aqui do seu lado direito, certo? Você vai virar de frente pra moto, chicote do lado direito Esse daqui ó, você puxa pra dar uma confirmada, tá vendo? Vai desplugar ele Desplugou Você vai vir aqui na buzina Aqui do lado é a buzina, ela vai tá aqui ó Vai vir e vai desplugar também, certo? No caso já tá desplugada aqui a minha Vocês vão desplugar Pronto pai Só sacar o chicote fora Morou? Ó Vem aqui, vem puxando Por isso que eu falei que tem que afastar aqui ó Acho que eu vou ter que folgar mais um pouquinho ainda Deixa eu ver Aí ó, consegui Certo? Agora é só vir aqui ó Tira a capinha aqui da embreagem Tudo com uma mão, hein rapaziada? Tirou aqui a capinha da embreagem Vai desplugar Esses dois encaixezinhos aqui ó Desplugou O punho original da moto vai sair na sua mão Certo papai? Aí agora É onde entra aqui o nosso serviço Certo? Aqui ó O punho de NC700 Eu já abri ele Certo? O punho de NC700 rapaziada Pra ele ficar travadinho aqui no guidão A gente vai precisar furar Porque Aqui ó Deixa eu pegar o outro pra mostrar pra vocês O de 160 O pino dele é aqui no canto Então ó Quando você encaixa O pino dele é aqui ó Vai encaixar Ele já vai entrar já no buraquinho Ele já vai ficar travado Tá vendo ó Ó Travadinho Já o da NC700 Ele é um pouquinho mais pro lado Aí o que a gente vai fazer? Vai furar o guidão Ó Tá vendo que o guidão tá aqui O furinho A gente vai precisar furar mais ou menos por aqui Prontinho rapaziada O furo já foi feito certo? Rapaziada Eu tinha feito a medição E coloquei pro furo ficar aqui em cima Tá vendo que Do original ele tá um pouquinho pra cima Aí mano O que aconteceu? O punho ele ficou tipo Deixa eu ver o que colocar aqui ó Ele ficou meio que assim Tá ligado? Aí tipo Como eu uso o guidão um pouco pra trás Ficou um pouco baixo assim de ver Tá ligado? Dessa tava sendo a minha visão Tipo tava ficando mais ou menos assim Aí o que que eu fiz? Eu furei aqui embaixo Certo ó Ó lá ó Eu fiz esse primeiro furo Aí não gostei da posição E furei um pouco aqui mais pra baixo Aí agora tipo Ele fica mais assim Tá ligado? Fica tipo mais pra cima assim ó Depois eu vou colocar aqui Bonitinho pra vocês verem Certo? Isso é por conta da posição do guidão Então Mede direitinho aí Antes de você furar Demorou? Aqui eu tive sorte Que eu consegui fazer dois furos aqui ó E não juntou um ao outro Tá ligado? Ele tá separadinho Aí ó Passei uma fita isolante Certo? Agora eu vou vir aqui Onde eu vou Realmente colocar O punho Já era Só pra não ficar aquele Mapá de furo aqui Demorou rapaziada? Se quiser pode isolar Se quiser pode isolar até o outro E agora Bora aqui pro punho Aqui no chicote do punho Rapaziada O que vocês vão fazer? Vão fazer uma adaptaçãozinha Tá vendo que tem esse fio preto aqui Com esse encaixe Que é pra você encaixar na buzina Você vai inverter ele Com o fio marrom Certo? Então o que você vai fazer? Vai colocar O preto No marrom Ó O fio preto No marrom E o marrom Que vai ficar solto Você vai colocar Na ponta do preto Demorou? Só inverter Ó O fio que você vai conectar Realmente no Na buzina Vai ser o marrom Certo? O marrom vindo aqui ó Do chicote Você vai fazer um cortezinho nele E vai emendar Com o fio preto E o fio preto Que tá vindo aqui Do chicote Você vai emendar Com o marrom Que vai conectar Aqui embaixo Demorou? É bem simples Mano ó Marrom No preto E o preto No marrom Nessa sequência ó Marrom No preto E o preto No marrom Nessa sequência Só gravar Demorou? E macho Depois ó Só conectar ali Vai funcionar tudo bonitinho Só que aí eu vou isolar aqui né Colocar o punho ali no lugar E já mostro pra vocês Aí rapaziada Já fiz a adaptaçãozinha aqui Certo? Ó lá Como eu falei pra vocês O marrom no preto O preto no marrom Já isolei tudo bonitinho Aí agora é só colocar O punho aqui No lugar dele né Então Vocês vão vir ó Pegar a parte dele aqui Traseira certo? Vai encaixar no buraco aqui ó Lá ele Ó Encaixou? Só vir aqui Colocar a parte da frente Pega os parafusos Já coloca ó Aí rapaziada Põe no lugar certo? Pode ver que ele fica bem firme ó De boa Vocês vão pegar esses Plugzinhos aqui Que estão soltos Vão plugar aqui na cebolinha Deixa eu colocar o manete Aqui de volta No lugar dele Pronto Ó Só plugar aqui Aí ó Passei aqui pela frente da bengala Entre a bengala e entre a frente Certo? Só puxar ele ó Depois você vai colocar ele aqui ó De quebradinha certo? E agora é mate né? Só conectar aqui ó Não tem erro Conectou A parte branca com a parte preta Já coloca aqui no lugar já ó Ó Já deixa no lugarzinho Que é a parte da buzina Cadê o fio? Ó Fio preto com O fio aqui da buzina Encaixar bem aí Pra você não ficar sem buzina Nas entregas Só arrumar aqui os fios Embaixo Colocar a frente no lugar Lembra de encaixar aqui o farol Tudo bonitinho A seta Colocar a frentezona aqui no lugar dela Já vai tudo bonitinho Aí rapaziada Tudo no lugar Agora é só Testar Óbvio que eu já testei antes né? Agora é só Mostrar aqui pra vocês Que tá funcionando mesmo Certo? Ó Vou ligar aqui a moto Liguei Vamos dar farol alto Deixa eu tirar isso daqui Vamos lá ó Farol alto Tá vendo? Bora dar um relampejo aqui ó Ó Vocês tão vendo que até acende ali ó Tá vendo? Chave Aqui você mantém o farol alto E aqui você dá uma relampejada Certo? Buzina Pegando Agora a seta Lado esquerdo pegando Lado direito Pegando também E o pisca-alerta né? Ó mais chave Pegando também Cê é louco mano Ficou chave hein rapaziada E é isso rapaziada Finalizando o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Ó como é que ficou a visão aqui do punho Cê tá doido mano Mó chave hein Certo rapaziada? Agora Mano Foi a cereja do bolo Pra estartona ficar Daquele padrãozinho Rapaziada ó Cê é louco Pisca-alerta e tudo mano Da hora rapaziada Curtiu o videozão? É nóis Certo? Tamo junto Espero ter ajudado aí E mano Agora vê o que nóis foi Com essa estartona aqui né Montamos ela Deixamos a apura Bastante gente Tá pedindo pra gente Soltar o link dela aí Mandar na açãozinha Naquele precinho Pra vocês Certo? Então vou ver o que eu faço Rapaziada Vou ver se eu curto ela um pouquinho Depois Vamos ver o que a gente faz aí Certo? É macho Deixa o comentário aí Se você quer ela na açãozinha Por apenas Tantos centavinhos Certo? Daquele jeitão Eu fui